Mundo Pet, Oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Filhotes requerem muitos cuidados, mas logo vocês perceberão que toda a responsabilidade e dedicação que vocês vão ter com esse animalzinho vai ser compensado em muito amor e carinho. E eu vou te ajudar nessa jornada. Vem comigo! Primeiro, vocês precisam pensar em um lugar que o cachorrinho vai ficar, né? Longe de sol, de chuva, tá? Geralmente o cachorro gosta também de lugar que ele consiga te ver e que tenha um pouco do seu cheiro, ele consiga sentir seu cheiro, tá? Outra informação que é importante é a respeito do local não gerar um perigo para o animal. Como, por exemplo, tomadas. Tomada 220 que o cachorro vai lá comer, ele pode tomar um choque. Pontas, coisas que ele consegue destruir, engolir. Então tudo isso você precisa começar a adaptar o ambiente para o animalzinho. Usar tapetes higiênicos para ensinar a fazer este lugar certo é legal. E claro, pensar em um produto enzimático para tirar o cheiro. Pensar também em potinhos e comedouros que você pode deixar com o animal em segurança, pois ele pode destruir e acabar se machucando. Devemos pensar também na alimentação. Seja a troca do leite pela alimentação natural ou pela ração, tem que ser sempre voltado de alimento para filhote, tá? Outra coisa é a quantidade diária também. Às vezes as pessoas querem dar uma vez ao dia, mas o certo é dividir ao longo do dia a alimentação. Cuidado com os excessos, porque já leva ao sobrepeso logo o filhote, tá? E além de tudo pode causar muita diarreia. Uma dica muito importante, aproveitem. Filhotes aprende tudo fácil. Então tudo que você quiser ensinar é agora. É mais fácil ensinar o certo do que depois ter que corrigir o errado. Quer um exemplo? Horários de alimentação. Coloque horários e seja rigoroso com eles. Devemos sempre observar aquele animalzinho. Se está comendo bem, bebendo água, dormindo. E claro, filhotes dormem muito. Bom, hoje eu estou aqui com a Kelly e com o Frederico. A gente vai conversar um pouco mais com a Kelly a respeito da chegada do Frederico em casa, como que foi. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Lu. E esse mocinho, quando chegou, como que foi para adaptar? Porque eu sei que a Kelly, gente, tem cachorros grandes também. Então aí vem esse cisquinho e além de todo o trabalho que um filhote dá, todo o tempo a gente tem que ter, tem que tomar muito cuidado, né? Sim. É, Lu, sempre mexe bastante com a casa, né? Sim. Porque primeiro que ele é muito pequenininho, então todo mundo tinha que tomar muito cuidado aonde passar, andava. Pisar, porque ele ficou no pé. É, todo mundo combinou de inclusive arrastar o pé no começo de medo de pisar em ele mesmo, por ser pequenininho. E a gente delimitou um espaço, né? Para ele ficar no meio. Para ficar, isso, até ele crescer um pouquinho. Sim. Mas ele mexeu muito com a gente. É, ele teve várias mudanças em casa. No Intens, nossa, esse período mesmo de adaptação dos grandes, porque estavam curiosos. Sabiam o que era. É, eles não entendiam o que era um cachorro, né? Achavam que era alguma coisa. E que aquilo ali dentro, que ele pode ou não posso. Exatamente. Então assim, gerou um pouco de ciúmes dos grandes também e o medo nosso de de repente eles pegarem ele. Aconteceu alguma coisa, né? Isso. E na rotina de vocês, como que foi a adaptação dele? Foi fácil? Deu muito trabalho? Ah, ele é muito mimado, né? A gente humaniza muito ele. Eu conheço. A gente humanizou muito o Frederico. Inclusive ele participa muito de tudo. Da rotina de vocês. Justamente porque ele é pequenininho, então é mais fácil. Sim, de levar para cá, de fazer isso, aquilo, acaba sendo mais fácil, né? E também alguns mimos que nós não conseguimos fazer com os grandes, né? Nós vestimos roupinha nele, né? É mais fácil de brincar, de boneca mesmo, né? Então todo mundo brinca muito com ele, até pelo tamanho. Mas é difícil assim, no começo, adaptação, alimentação. Alimentação, para aprender a fazer vestir no lugar certo. Tudo, exatamente. Requer tempo, né? E uma coisa curiosa é que nós compramos uma escadinha para ele poder subir na cama, porque ele quer subir na cama. E ele tem medo. Não quer a escada? Aí ele tem medo da escada, a gente está ensinando ele a subir na escadinha para poder subir na cama. E essas coisas diferentes. E com o grandões ele tem contato? Como que funciona? Nós aguardamos um período, né? Para fazer essa adaptação. Aí quando eles perceberam que era um cachorro mesmo e que não ia ter problema, nós começamos a soltar, mas demorou uns três meses. E hoje em dia se soltar, quase tudo bem. Tudo normal, tudo bem. Só adaptação mesmo. Só adaptação. E o que ele trouxe assim para vocês de amor, carinho? Como que foi a revolução em casa desse serzinho? É, Lua, que engraçado que até os meus filhos morrem de ciúmes dele. Que tudo é ele. Tudo. Ele é o centro da casa, né? O centro das atenções de tudo. Total. Os meus filhos falam assim, nossa, gosta mais desse cachorrinho do que da gente. O Frederico é mais mimado que a gente. Pode tudo pelo jeito, viu gente? Pode. Ele é bem mimadinho, viu? Ele passeia, onde a gente vai, ele vai, né? Muito mimado. Kelly, muito obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada por abrir sua casa com esse rapazinho aqui. A gente que agradece, né Fredinho? A tia Lu cuidar tão bem de você. Bom, vou passar algumas outras informações. Gente, cuidado que filhote tem as suas vacinas a serem feitas, tá? Então, não deve sair para banho, não deve sair para passeio. Por mais que a gente quer muito, cuidado, porque senão vocês vão ter problemas sérios, tá? Outra informação que é interessante é a respeito do aprendizagem. Por quê? Os cães geralmente vêm muito cedo para casa. E o certo é vir a partir dos 90 dias de idade. Essa fase, quando você traz, ele aprende muito mais rápido. Fazer o estilo no lugar certo, alimentar todo o roteiro que vocês vão programar para ele, tá? Então, vocês só vão ter alegria com um filhotinho em casa. Minha dica de hoje é essa. Um beijo da tia Lu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Centagro E Casa do Tosador Mundo Pet